Manhã Boa Nova, notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Manhã Boa Nova. Excelente dia para você que está conosco aqui na rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior. Emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Já estamos aqui trazendo sempre as nossas notícias para você acompanhar junto conosco. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, desejo a todos que estão aqui sempre fazendo esse programa acontecer. Nossa equipe técnica, nossa equipe da produção, as redes sociais, enfim, toda a nossa equipe da FEAL. E você tem aí uma ótima quinta-feira, hoje 10 de novembro de 2022. Nós estamos aqui trazendo as nossas informações com muita espiritualidade e alegria para você começar bem a sua manhã. Aqui conectado conosco, nosso querido Edson Figueiredo, tudo bem? Oi, Ivan, tudo bom? Prazer estar aqui com você, mesmo que à distância. Nós estamos unidos aqui pelo Wi-Fi do amor, né? É mesmo, que bom, conectados aqui. A próxima semana a gente está junto no estúdio de novo. Se quiser, é isso aí. Muito bom. No programa da semana passada, nós tivemos aí, hoje o programa é gravado, a gente está gravando esse programa, mas na semana passada a gente falou sobre o problema da dependência química, né? Tivemos até também um convidado participando conosco. Hoje nós vamos dar continuidade, abordando um pouquinho mais com relação ao espiritismo, né? O que a doutrina espírita traz referente a esse tema que afeta a todos nós, infelizmente, um problema muito atual, né? Então, nós falamos sobre a dependência, porque de qualquer substância, né, psicoativa, ela altera aí os comportamentos. Então, chama-se também de dependência química. Ela pode se referir a álcool, maconha, cocaína, medicamentos e calmantes. E é considerada como um transtorno mental resultante da utilização constante das drogas. Algumas vezes, os dependentes químicos são vistos pela sociedade como pessoas que não possuem força de vontade, fracas e que deveriam simplesmente abandonar o vício. No entanto, é preciso entender que a dependência química faz com que o usuário das substâncias perca o controle do uso delas e, como consequência, perca também, aos poucos, seus controles emocionais, físicos e psíquicos. Por isso, ao chegar nessa situação, é preciso buscar ajuda. Agora, o que o espiritismo fala sobre o uso de drogas, Edson? Olha, na verdade, o espiritismo fala sobre uma série de coisas, mas, particularmente, sobre essa questão do uso das drogas, é falado mais em relação aos vícios que causam, a dependência que se cria, que parte do físico e leva para o espírito, na verdade. Porque a gente não pode esquecer que tudo começa com a dependência, ela começa no físico, porque você está afetando ali os neurotransmissores cerebrais, que acabam, principalmente a dopamina, que é o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer, só que você está forçando, quando você começa a usar a droga, você força uma situação que parte do físico para o emocional, o espírito ligado a um corpo físico que sofre as consequências, vamos assim dizer, desse excesso de necessidade, de dependência, ele acaba levando isso consigo. Então, muitas vezes, uma pessoa que desencarna com dependência, ela vai ter uma dificuldade muito grande de se adequar ao plano espiritual, de se habituar ao desprendimento do corpo físico, que é o que lhe dava a condição de satisfazer essa dependência. Então, isso cria um problema seríssimo, porque o espírito, ao invés de se desprender, ele acaba ficando nas regiões ou no ambiente onde ele pode satisfazer aquela sua necessidade. Então, ele acaba, inclusive, criando processos obsessivos. Dificilmente você vai ver uma pessoa viciada ao extremo, principalmente, que não tem um processo obsessivo por trás. E esse processo obsessivo, na verdade, são espíritos que estão ali, de alguma forma, incentivando a pessoa a usar aquele componente químico e se satisfazendo com aquilo. E não é só questão de uso de álcool ou de outras drogas injetáveis. Até o cigarro, tá, Vanessa? Sim. Eu tenho um caso interessantíssimo, se você me permitir contar rapidinho, de um processo de desobsessão que nós estávamos fazendo lá no Manoel Bento, alguns anos atrás, de um dos nossos, de uns médios que frequentavam lá. E a entidade era inteligentíssima, a entidade que conversava conosco. E algumas semanas ela dialogava, 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 até que um dia ela falou, olha, eu vou confessar o que acontece, eu não tenho nada contra o nosso irmão, só que eu não consegui me desprender da necessidade do cigarro e eu me aproximo dele para me satisfazer. Quer dizer, então, dentro desse processo obsessivo, ele, inclusive, aumentou a quantidade de massas de cigarro que ele fumava e depois que a entidade acabou concordando e se afastava, ele veio, inclusive, a diminuir e com o tempo parou de fumar. Olha que interessante. Realmente. Eu estou contando isso aí só para você ver o quanto que essa influência do físico para o emocional afeta o espírito. E ele carrega consigo para o plano espiritual. Então, o espírito que poderia se desprender facilmente, ele acaba ficando preso. Naturalmente que tem outras questões também que podem contribuir com esse não desprendimento. Não é só a questão dos vícios, pode ser também outras questões, os apegos também, o amor levado ao extremo, mas não é o tema de hoje, certo? O tema é dependência. Então, esse é o problema da dependência. Tudo aquilo que te torna dependente de algo vai te acertar espiritualmente. Também para falar sobre isso, já temos ela que está conectada, a terapeuta, Aline Varela. Tudo bom? Olá, boa tarde. Oi, Vamvã. Oi, Edson. Que alegria ter vocês aqui. Coisa boa. Demorei, mas eu cheguei. Está dentro, está no horário. Estamos juntos. Isso porque ela não pegou o trânsito. Oi, Edson. Isso porque ela não pegou o trânsito, senão ia demorar mais. Ia congestionar tudo. O trânsito foi outro. Ele é online. Também acontece, né? Já fala um pouquinho, Aline, sobre o que você traz, então, que você pode trazer para nós, né? A respeito do espiritismo e o uso de drogas. Falar sobre o espiritismo. Eu acho que a gente pode trazer um pouquinho para nós, em questão de espírito, né? O quanto tudo que é químico afeta diretamente o nosso perispírito, o quanto isso compromete a nossa vibração, de alguma forma. A gente sabe que qualquer tipo de consumo exagerado, e a gente não precisa nem chegar à questão mesmo da dependência, isso já dá uma modificação no nosso padrão de vibração, e isso começa a afetar diretamente o nosso perispírito, que futuramente isso vai acarretar doenças, porque nós estamos trazendo uma desordem para o nosso perispírito, e a gente sabe que ali já começa todo um processo de quebra mesmo, né? Que aí não vai encaixar mais, vai ficar com as falhas e vai refletir diretamente no nosso físico. E aí a gente não entende muitas vezes o porquê que nós estamos adoecendo, sendo que a gente tem uma vida supostamente normal. E quando nós adentramos realmente para a questão do vício, o estrago acaba sendo muito maior na questão de perispírito, e aí a gente tem as manifestações das grandes doenças, né? Então, uma vez eu lembro que, se eu não me engano, o doutor Reinaldo Leite, ele falou assim, que até mesmo uma invigilância, pequena que seja, pode nos trazer um resfriado. Então, aquele momento que às vezes a gente passa ali, ai, hoje eu estou meio chateadinha, entre outras coisas, e isso já abre uma porta para uma invigilância saudável, né? A gente quebra uma homeostase orgânica, permitindo que o nosso campo de energia adoeça, baixa, e isso daí vai refletir. Então, imagina quando, conforme a questão de consumo, e aí a gente vai ampliando isso. Se a gente está falando já numa questão energética, se a gente já está trazendo isso numa questão perispiritual, e aí a gente traz os amiguinhos do outro lado, que não são tão amiguinhos assim, não são tão legais assim, Então, ao tempo que a gente começa a consumir algo, eles se identificam, mesma vibração, mesmo padrão, mesmo gosto, e a gente sabe que os afins se atraem, automaticamente a gente tem aquelas amizades indesejáveis à nossa volta. E aí a tendência do consumo é cada vez aumentar mais, né? Então, se eu estou num copo de cerveja, vai pra dois, vai pra três, vai pra quatro, porque a festa está muito boa. Às vezes não é nem a festa, mas sim o campo que se tornou, e os amigos, que não são amigos, né? A gente precisa falar uma real, porque amigo que é amigo não prejudica, mas esses espíritos mais endurecidos, ou ainda mais dependentes, acabam se aproximando de nós, e isso, com o tempo, se torna uma grande obsessão, porque eles sabem que você é uma porta de entrada pra alimentar aquilo que eles buscam. Então, é uma vigilância constante daquilo que nós fazemos primeiramente conosco, fisicamente, energeticamente, e depois espiritualmente. Então, é um conjunto aí dos três que formam aí essa unanimidade de nós seres humanos, principalmente espiritualmente. Verdade, né? Essa influência realmente é um grande desafio. E qual que é o papel, então, da família, de quem está passando por esse desafio também? Pra gente falar um pouquinho da família, né, Edson? Não é fácil, né, Eva? Eu, na minha família, já tive três irmãos com essas questões, né? Um, inclusive, veio a desencarnar por problema de cirrose, bebia demais. Teve um outro que usava drogas, mas não tão pesadas assim, e ele acabou também sofrendo aí o processo físico em razão disso. E eu tenho um irmão mais novo que ele teve, de fato, também muito envolvido, mas ele acabou saindo. E aqui ele fala, né, SPH é só por hoje, e ele vem nesse só por hoje há mais de 20 anos. E não é fácil, não é fácil. O problema é a a desestruturação que pode haver, né, às vezes é um pai de família que entra nisso e aí causa problemas seríssimos para a família. tem vizinhos ali perto da minha casa que que está passando por essa situação, é o pai da família que então desestrutura a família inteira. Às vezes é só o irmão ou é o irmão ou outro, mas a família também se desestrutura, mas nem tanto. E não é fácil, não é simples, existe muito preconceito, existe muita desinformação, existe muita cobrança, muito julgamento, né, muita condenação e não só da família para com relação ao adicto, né, ou ao dependente, mas para o entorno, entendeu? As pessoas não compreendem, as pessoas tratam como se fossem, a família acaba sendo de alguma forma influenciada ali pelo entorno, então não é simples. O que é preciso é mais esclarecimento, é que a família busque mais orientação, inclusive ajuda até psicológica e de, até nas questões de orientação mesmo, de tratamentos que possam ser feitos para ajudar aquela pessoa. Se ela está na família, existe uma razão, né. no caso desse meu irmão mais novo, por exemplo, ele passou por vários, ele morou comigo um tempo, depois morou com outro irmão, depois morou com outro irmão e nas casas ele acabava aprontando, né, porque até que nós decidimos nos reunir, conversamos seriamente com ele e o internamos. ele ficou seis meses internado e ali ele conseguiu de fato se libertar, né. Quer dizer, só por hoje, como ele fala, né, porque se libertar não é tão simples. uma vez que você criou o processo de vício, para você não voltar é uma batalha diária. Então, aqueles que conseguem com o apoio da família é de extrema importância que aconteça, né, mas a família também precisa de ajuda para entender como fazer, tá certo? Sim. Aline? A família precisa também de ajuda, né, Edson? Para poder ter um alicerce, para poder ajudar realmente o dependente da melhor forma, porque a família acaba adoecendo junto. Então, não é um dependente, um depende da química e um sistema gira em torno desse que depende da química, então acabam todos adoecendo. Isso que é o triste, é quando a gente percebe que o sistema familiar está adoecido. Ah, então a gente precisa internar. Precisa internar, mas a família precisa supostamente se internar junto, quer dizer, vai para grupos de apoio, a gente sabe que existem bastante grupos de apoio, não sei se pode falar aqui o nome de alguns grupos de apoio, Vanessa, pode? Pode, pode falar. Eu conheço o Amor Exigente, eu cheguei a dar palestras num grupo deles, que é o Grupo Girassol, que dá apoio aos familiares dos dependentes químicos, então assim, enquanto os dependentes químicos estão sendo internados para poder se tratar, ter consciência do seu estado, a família que é codependente dele é assistida também, e isso sim a gente consegue levar uma cura para aquele sistema que está adoecido, e no momento do retorno dessa pessoa para o lar, a família está o quê? Pronta, estruturada para poder receber e continuar ajudando essa pessoa que é doente, e a gente sabe que é uma doença crônica, e que isso vai até o último dia com essa pessoa, não existe cura, falar assim, estou curado, não, existe daí para frente uma disciplina, uma autovigilância da pessoa que é dependente, e eu falo, e que nem a gente falou no programa de ontem, como eu, eu fui fumante por mais de 20 anos, e hoje tenho 18, não gente, por mais de 20 anos as contas não batem, calma aí, vai fazer conta, eu querendo ficar velha antes do tempo, aí não, hein, enquanto a Aline faz conta, deixa eu fazer um comentário, pode? Pode, ok, vai para a calculadora, vai para a calculadora, Aline, nós temos lá no Manuel Bento, Van e Aline, um trabalho, às quartas-feiras à noite, que inclusive agora nós implantamos à tarde também, que é voltado para dependentes psicodependentes, tá? Então, esse trabalho é interessante, porque todo o processo ali, as palestras são feitas por psicólogos, elas fogem um pouco do âmbito só daquela palestra evangélica, elas são palestras mais voltadas para comportamentos, para emoções e tal, e os passes são passes para ajudar o desprendimento de entidades, possíveis entidades que estejam acompanhando os dependentes, e o tratamento então envolve não só o dependente, mas também como o entorno dele, os codependentes espirituais também, além dos codependentes físicos que é a família, tá? E olha, a gente tem bons resultados, então tem esse outro detalhe também, da família buscar espiritualizar-se, não precisa ser necessariamente numa casa espírita, mas buscar essa espiritualização como uma forma de ajudar, de apoiar nesse processo de tratar com esse tipo de situação que não é fácil. Não, não é. Edson, você falou uma coisa que é bem interessante, no País de Amor também nós temos um trabalho para dependentes químicos, voltado para os dependentes químicos, tem um outro grupo lá também que dá apoio que a gente chama de consciência e transformação e é legal porque eu vejo assim, as casas espíritas começando todo esse movimento realmente do apoio porque a gente sabe o quanto é difícil, né? Não só para os dependentes, mas para os familiares também, que é muito difícil e a gente não pode mentir, o familiar que muitas vezes tenta salvar, né? O dependente, o alcoólatra, seja ele quem for, e é engraçado, né? Porque ninguém quer salvar o fumante, né? É, tem esse problema. Mas aqueles outros que trazem uma certa turbulência dentro do lar, né? Todo mundo quer tentar salvar o tempo inteiro, mas aí a gente depara também com uma situação que é muito delicada quando a pessoa que está supostamente adoecida, ela não quer ajuda e para ela está muito bom daquele jeito e ela quer viver aquilo e ela vai falar para você, eu estou bem, eu não tenho problema, é uma cervejinha, eu só vou ali dar dois peguinhas, vou dar um tirinho, porque são essas agilhas populares e no mundo deles, quem está com problema somos nós que estamos nos incomodando com tudo isso, mas é que nós não perceber, é que eles não percebem o buraco que eles estão entrando, porque para eles está tudo bem, né? Então, muitas vezes vezes a gente querer ficar salvando essas pessoas da onde elas querem estar, desgasta e aí a gente precisa falar porque nós somos humanos, é muito cansativo para uma família que está ali toda hora tentando salvar alguém que não quer ajuda e aí é onde que vem essa outra parte, né? Então, vai a família procurar porque vai aprender ajudar de outra forma, mas primeiro vai se ajudar, aonde que os codependentes vão aprender a se respeitar, vão aprender a dar limite, vão aprender a ter limite, né? Vão entender que a ajuda vai ser até um certo ponto, daquele outro ponto é por conta da pessoa, que essa pessoa também tem sua responsabilidade e muito disso não quer dizer que essa pessoa vai deixar de amar, né? Ao contrário, tá falando de uma forma saudável. Sim, Edson? Não, eu queria, pegando essa fala da Aline, tem também o processo de culpa que a família tem que aprender a não cultivar, né? Não é fácil, os pais principalmente se culpam pelos filhos terem se encaminhado, eu posso falar rapidinho o que aconteceu nesse processo do meu irmão, nós tivemos que tomar a decisão e como eu falei pra vocês, ele viveu um tempo comigo, depois viveu um tempo na casa do outro irmão, depois na casa do outro, na casa do quarto, aí quando ele aprontou nos quatro, nós chegamos à conclusão que não dava, aí precisou dar um basta, só que precisamos fazer uma reunião pra tomar decisão conjunta de, olha, vamos alugar um espaço pra ele, ele vai ficar lá e a gente vai ficar acompanhando ele. e vamos dizer pra ele o seguinte, se ele quiser ajuda, nós estamos pra ajudá-lo, só que ele vai ter que se internar, mas a decisão tem que ser dele. E aí ele não ficou mais em casa nenhuma, ele ficou lá isolado, naturalmente que a família aqui sofrendo com isso, porque é uma decisão que você toma, mas você não sabe o que vai acontecer, tá certo? Eu até falava pros meus irmãos, falava, olha, a gente tem que se preparar inclusive pro pior, que pode ser que ele vá piorar, mas a decisão nossa tem que ser uma decisão consciente. Bom, graças a Deus, vai, graças a Deus que deu tudo certo. Mas não foi fácil. Não. Porque tem esses processos todos ali. Não é muito difícil, isso é muito delicado tudo isso, né, Edson? É. É muito delicado. Nós, sobre esse assunto, temos um convite pra você que está na nossa sintonia, que é um simpósio, o primeiro simpósio que vai acontecer também neste mês de novembro, né, que tem como tema Como, onde trata métodos e desafios na prevenção e tratamento das dependências. Ele, esse simpósio, né, irá acontecer nos dias 17, 18 e 19 de novembro no Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura, que fica no Conjunto Nacional em São Paulo, capital. O doutor João Lourenço, que é comunicador aqui da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, João Lourenço Navarra, vai estar por lá. Ele vai fazer duas palestras neste evento, uma no dia 17, às 18h30, que é uma mesa debate e é de maior destaque, e a outra no dia 19 de novembro, que é um sábado, às nove horas da manhã, que é uma palestra, ele vai dividir espaço com a psicóloga Valéria Rocha Brasil, mas tem mais de 20 pessoas, né, especialistas no tema participando, e aí você pode se inscrever, vou deixar aqui o site para você se inscrever e participar, é simpósio.comondetrata.com, assim tudo junto mesmo, tá? simpósio.comondetrata.com, falando, né, sobre esses métodos e desafios na prevenção e tratamento das dependências, um evento tão importante atualmente, como a gente está trazendo aqui no programa. Falarmos um pouquinho sobre agora o papel do espírita, qual que é o nosso papel como espíritas aí com relação aos nossos irmãos da Cracolândia, né, Edson? Ah, não é fácil, é assustador, inclusive, quando você passa ali e você vê, você já sente a energia, né, você sente um mal-estar, um desalento, né, eu pelo menos me sinto assim, e não é fácil não julgar, não é fácil não condenar, tem a questão, que é seríssima, né, do acolher, mas como é que você vai fazer para acolher, né? Então, para o espírito em si, resta aí a questão da oração, né, da vibração positiva, e, naturalmente, se for possível fazer algum trabalho de rescate, de um, de dois, de três, que você consiga fazer um trabalho, mas não é simples, não é fácil. Como eu falei aqui, a pessoa tem que querer, no caso do meu irmão, foi preciso que ele tomasse a decisão, né? E quando você, ali na Cracolândia, principalmente, quando você está envolvido num ambiente que ele é todo propício a não, você não sair dali, a gente tem que parar para pensar nisso também, né? Ali é um ambiente em que se procura se manter as pessoas no estado que elas estão, e não que elas saiam, porque se elas saiam, elas vão perder, eles perdem, quem controla, né? A venda, principalmente, perde o caixa, né? Vamos assim dizer. Então, é complicadíssimo. Agora, eu acho assim, a doutrina espírita em si, a frequência numa casa espírita, ela pode ajudar em muito nesses processos. E eu falo por mim, tá, Vanessa? como a Aline, eu fui viciado, eu fumava três massas de cigarro por dia. Vocês têm ideia do que é isso? São 60 cigarros. Eu acendi um cigarro no outro, tá? E, quando eu comecei a frequentar a casa espírita, eu até então ainda não tinha essa consciência. Eu só fui tomar consciência de fato que eu precisava diminuir quando me convidaram para dar passe. eu falei, peraí, se eu for, mas aí eu já tenho um pouco mais de esclarecimento. Por causa da passe, eu preciso ou parar de fumar ou diminuir. Então, olha que interessante, de 60, eu consegui reduzir para 6 por dia, em horários marcados. Aí, quando eu fiquei uma semana fumando só 6 cigarros, eu falei, caramba, não é que eu consegui diminuir de 60 para 6? Eu vou me experienciar agora, na próxima semana, eu vou tentar ver quanto tempo eu fico sem fumar. E, gente, naturalmente que não foi fácil, mas eu consegui ficar uma semana inteira. Aí, eu decidi que eu não fumava mais. Então, no meu caso, teve o componente aí da minha vontade, teve o componente do meu esclarecimento, teve o componente da casa espírita me ajudando nesses processos, porque eu tenho certeza que eu fui ajudado, tá? para poder me libertar dessas coisas. Então, eu vejo desta forma, a casa espírita ajudando, sim, desse tipo de situação, acolhendo e dando oportunidade para que as pessoas possam trabalhar. Porque você imagina se alguém chegasse para mim e falasse assim, você vai dar passe, mas você fuma, então você não pode dar passe. É. Foi ao contrário, olha, você vem dar passe. Eu falei, mas eu fumo, então diminua. não falaram para mim que eu tinha que parar. Se falasse que eu tinha que parar, talvez eu não seguisse, você entendeu? Eu preferia continuar com o vício. Com certeza. Interessante, né? Muito interessante. Conta a sua história, Aline. Olha, o Edson, você trouxe, o Edson trouxe a questão lá da Cracolândia, né? Só quem já esteve lá dentro ou passou por ela sabe o que que é. Eu, por alguns anos, eu fazia parte da equipe de chocolateiros do País de Amor e lá eu tive a oportunidade de conhecer muitos moradores de rua e também tive a oportunidade de estar algumas vezes lá no meio da Cracolândia e não eram fáceis. Cheguei a levar várias bolinhas de gude na cabeça dos moradores de perto que eles jogavam na gente para a gente poder sair de lá porque é assim, né? Estão alimentando os pombos. Então, a gente sempre foi visto assim, em vez de a gente não levar comida, deixar eles lá. Quando a gente levava, porque a gente sabe que o ser humano passa fome, né? Então, a gente tenta fazer a nossa parte. Então, os moradores da região, bolinha de gude, gente, dói pra caramba, viu? Mas, poder estar de alguma forma ali, no meio, olho a olho com todos eles, é olhar assim, o que mais esse ser humano tem a perder? Acho que essa daí é uma pergunta que fica para a gente poder pensar um pouco. Porque a pessoa que já está na rua, que já consome droga 24 horas por dia, ela já não tem mais nada, o que que essa pessoa tem a perder na vida dela? Ela já perdeu tudo. E a única coisa que resta para ela é a droga. E aí, para ela não acessar tudo aquilo de bagagem, de informação, de dor, e sabe lá mais o que que ela tem na história dela de vida, anestesia, está bom, fora que também tem os processos químicos, fora o estado de euforia, fora todos os benefícios que a droga traz. Porque se não fosse bom, a gente não ia usar, gente. Pensa, né? É bom, é droga, mas é bom, é uma realidade. Pergunta para um dependente químico se é ruim. Ela vai falar que não, e ainda vai falar do jeitão dele, não, é mó bom, e é uma realidade. Então, assim, olhar para os moradores de rua no processo de dependência química onde que mais nada se perde, ele já perdeu a dignidade dele praticamente de vida. Então, assim, uma pessoa que não consegue tirar a própria vida e está ali, vegetando. Então, tirar essas pessoas da rua com toda essa bagagem de ser humano, de química, e aí a gente põe de espiritualidade atrás, é muito difícil. E aí a gente vai pegando, assim, o trabalho, muitas vezes as pessoas não leem, mas assistem. Então, o filme Nosso Lar, quando mostra o André Luiz lá no umbral e ele vê de longe os mensageiros vindo resgatando uma pessoa, ele não entende por causa da confusão, mas ele só vai ser resgatado tempo depois e mesmo assim ainda continua o pessoal lá. Então, a gente percebe que até a espiritualidade para resgatar quem está na espiritualidade leva tempo. E por que que nós, meros mortais, encarnados, achamos que a gente vai conseguir resolver toda essa questão em um tempo curto? Então, assim, é uma coisa muito complexa. Então, eu vejo os trabalhadores, as pessoas que estão na rua levando um cobertor, levando uma sopa, levando um pãozinho, levando uma roupa, não importa. É uma forma de a gente ir jogando aquela sementinha de amor porque uma hora aquilo vai florir. E é nessa, nesse, nessa troca que a gente tem a oportunidade de chegar um pouco mais perto do ser humano e tentar ali ir buscando que nem eles fazem. Não é isso que a gente faz num trabalho de desobsessão. A gente não vai dar as homeopáticas? A gente não vai ali envolvendo. Não é assim que os irmãos espirituais vão fazendo com a gente aos poucos para que no momento certo eles falem agora a pessoa está pronta para ser resgatada. Vamos lá e tira de lá. Então, eu queria fazer um comentário que é o seguinte, para atuar com uma linha ali, as pessoas precisam estar preparadas também. Nem todo voluntário tem o preparo adequado, inclusive emocional e energético. As devidas proteções, vamos assim dizer, para não se deixar influenciar tanto pela energia do ambiente como pela emoção. Uma outra questão... Calma aí, deixa eu só comentar você falou do preparo, né? Eu falo que eu fui preparada para estar com os moradores de rua desde pequena, porque minha tia ia para a igreja e ela ia fazer a sopa para os moradores de rua. E como eu era uma criança muito calminha, que eu não dava trabalho nenhum, minha avó ficava doida, minha tia falava assim, vou dar um jeito na Lini. e ela me levava para fazer sopa para os moradores de rua junto com ela na igreja. Então, desde pequena, eu estava lá com todas aquelas vozinhas gostosas, aprendendo a descascar, que eu não sabia, elas brigavam comigo, mas era aprendizado, aprendendo a servir, aprendendo a ver porta, aprendendo a recepcionar todos esses moradores de rua no salão da igreja. Isso eu deveria ter em torno em torno de uns oito, nove anos no máximo, não passava disso. Então, desde pequenos, eu tive essa oportunidade e eu sou muito grata a essa minha tia, já desencarnou, já tem bastante tempo, mas é uma lembrança maravilhosa que eu tenho de eu poder fazer isso, de ver as crianças, poder conversar com as crianças, conversar com as crianças, e depois de adulta poder ter essa outra visão ainda com os moradores de rua. Gente, o que eu conheci de pessoas incríveis na rua, vocês não fazem ideia. Excelente trabalho. Então, dentro desse aspecto que ela estava falando de pessoas incríveis na rua, a gente também não pode esquecer do fator que levou a pessoa à dependência. Porque só tirar ela da dependência talvez não seja suficiente, porque ela precisa resgatar aquelas emoções que a levaram para aquilo. Ela precisa estar preparada para agora, não tendo mais a dependência, ela não voltar a ter os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, às vezes a mesma desesperança, o desalento que ela tinha que a levou para a droga. Então, é por isso que é só PH, SPH, só por hoje, é um processo ali de inclusive buscar, não sei se você conhece os 12 passos, tem os 12 passos lá do A, que tem toda essa normativa, vamos assim dizer, essa tratativa da pessoa estar sempre se incentivando e se motivando para não voltar ao status que ela tinha antes de ela começar o processo de dependência. Então, é uma coisa mais complexa um pouco do que simplesmente não deixar a pessoa usar mais a química, diminuir a química dela, não é isso? Tem toda essa questão emocional também que envolve isso. Exatamente. Vamos deixar um convite para quem está sintonizado aqui no Manhã Boa Nova de hoje também, que é para você fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. Olha que bom a gente poder compartilhar a mensagem do bem, os ensinamentos da doutrina espírita pela Rádio Boa Nova, pela TV Um do Maior, pela internet, ao planeta inteiro. Então, colabore conosco, ajude a manter a nossa programação no ar. Você pode ligar para 0800 12 018 38, falar com os nossos colaboradores nesses telefones que estão aí na tela. Temos também o 11 2458 3214. Eles vão te atender, te explicar tudo direitinho, como faz parte, fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, ser um sócio, né? E ajudar a manter a programação da Fial no ar. Se você preferir, também pode acessar o site feal.colabore.org. Lá tem todas as informações, você também se torna um sócio pelo site, tira suas dúvidas, sabe os seus benefícios, são muitos sendo sócio também, e, claro, ajuda a manter a Fundação Espírita André Luiz aqui sempre levando a sua mensagem do bem. Faça parte da nossa rede de amigos e a nossa gratidão, né? Muito obrigada a todos os sócios que contribuem, colaboram aqui com o nosso trabalho também, sempre, né? Nossa gratidão a todos. E como é que fica o espírito de quem desencarnou devido ao vício das drogas, Edson? Ovan, perdão, é que deu, cortou na hora que você estava perguntando. Então, vamos fazer a pergunta novamente, tá? A gente quer entender a pessoa desencarnou por causa, né? Devido a esse vício, né? das drogas, como é que fica o espírito, né? Essa perturbação que a gente sabe que acontece, ou ele se livra, já desencarnou, já se livrou, como é que acontece? Não, é um processo, esse processo não é tão simples, eu falei um pouco disso no começo, né? Toda essa dependência, ela gera uma dependência inclusive emocional que o espírito leva consigo. Para entender melhor, tem que ler a questão lá, acho que é a 256 do livro dos espíritos, que é o ensaio das sensações dos espíritos. Muito interessante essa questão. E o que acaba acontecendo? A gente citou aqui, por exemplo, imagine vocês, alguém que desencarne ali na Cracolândia, ela vai ficar por ali mesmo, ela não vai conseguir, entende? Pode ser que até seja socorrida e saia, vai, a gente não pode generalizar, mas a grande maioria vai ficar por ali mesmo. retroalimentando um outro, ou seja, então é um processo em que ela suga a energia daquele outro que está usando a droga para satisfazer-se e aí o outro também desencarna, acaba virando um processo ali de alimentação energética múltipla, né? De processos obsessivos. Dificilmente vai se despreender, entende? Dificilmente ele vai sair dali, a não ser que ele tenha um amparo em uma condição de esclarecimento muito grande. Há entidades luminárias para ajudar? Há, mas a maioria não vai enxergar, entendeu? A maioria não vai nem perceber esse que é o problema. Tão envolvidos que estão com esse processo de dependência. É uma pena, mas é isso. Ali é o tempo de cada um, né, Edson? É o tempo de cada um. É muito triste isso, né? Infelizmente é muito triste de a gente saber que são seres humanos e cada um dentro do seu potencial maravilhoso e divino como criatura. É totalmente sucumbido ali a algo que totalmente levou ela ao desencarne, de ela não ter consciência do que está acontecendo com ela, de ela não ter clareza. E é aquilo, né? Os amigos do bem só conseguem realmente socorrer a partir do momento que a pessoa consegue dar uma fabulinha ali de opa, cansei, Deus. E é impressionante porque pelos livros que a gente vai lendo, eles não esperam muito da pessoa, mas é esse pequena consciência para que ela possa ser resgatada. E às vezes a pessoa fica lá centenas de anos, milhares de anos, dependendo dos casos, e fica porque está ali cristalizado. Lógico que a gente sabe que a providência divina, ela intervém, mas intervém também na hora certa, no momento certo, e a gente nunca vai saber quando são esses momentos. para evitar que a gente chegue a este ponto, é realmente sempre ter uma conversa esclarecedora com as pessoas que estão à nossa volta, com as pessoas que estão da nossa família, e não tem como a pessoa falar assim, eu fui enganada, está tudo conversado, para que a gente não viva essa triste realidade, porque senão a gente vai ficar, e fica, quantos desenhos na internet a gente não vê mostrando os quadros de obsessão por causa de álcool, até mesmo por causa do cigarro, a gente falou do cigarro, que eu fumei, o Edson fumou, quantas outras pessoas não fumam, mas não há briga, mas está o cigarrinho ali, e sabe lá quantos que estão ali fumando junto com a gente, e está tudo bem, eu estou falando do cigarro, o cigarro não tira a gente da consciência, mas ele gera outros danos, e aí o nosso perispírito fica totalmente danificado, aí ó, asma, bronquite, rinite, sinusite, quantos quadros alérgicos, né, de pessoas que já nascem com deficiência pulmonar, respiratória, e tantas outras coisas, pelos excessos de lá de trás, porque antigamente era bonito fumar, né, era uma coisa elegante, né, hoje a gente sabe que já não condiz, aí vai saber quantos desses aí que desencarnavam ali atrás e não estão lá. Vai lá, Edson. Perdão, é que a Aline está trabalhando às vezes, eu só queria fazer um complemento em relação a essa questão para que haja um entendimento, né, às vezes a pessoa não tem nem consciência que desencarnou e não é só o pessoal que está na Cracolândia, não, o pessoal que está na Mindy Cancha também, dormindo em rua, e tal, é esse pessoal que está, as pessoas que perderam, sabe, o sentido da vida, né, de viver e tal, que se entregam para uma situação dessa, elas ficam num estado tão depressivo, um estado tão para baixo, né, de desinteresse das coisas que acabam desencarnando e não percebem que desencarnaram, elas continuam vivendo ali como espíritos como se fosse natural aquilo para elas, entende? então é preciso um processo de consciência, quer dizer, ela tem que despertar, ela precisa entender que ela vai chegar um momento que ela vai se cansar daquilo e ela vai buscar alguma coisa, nesse momento você pode ter certeza que vai ter um espírito iluminar ali do lado para tirá-la dali, mas enquanto ela não despertar, não tem como forçar, entende? Você não pode iluminar alguém que está se apagando, né? e olha que interessante essa fala do Edson, os espíritos estão lá prontos por um momento para poder resgatar. Travou? Voltou, pode continuar ali. Você acha que nós, meros mortais, com dependentes químicos dentro de casa que não quer sair da situação, nós vamos conseguir arrancar essa pessoa força de lá de dentro? É, complicado. É muito difícil, mas persistência, amor e amor próprio, senão a gente também adoece. E assim, nós vamos finalizando com essa mensagem da Aline, finalizando mais uma boa nova de hoje. Obrigada, Aline, tudo de bom. Ah, eu que agradeço, Ivan, eu agradeço, Edson, a todos, um beijo enorme, gratidão. Obrigada, Edson, um beijo. Valeu, lindinha, até quinta que vem, se Deus quiser. Até, obrigado. Obrigada a todos da nossa técnica, a todos da nossa produção, toda a nossa equipe da FEAL, nosso muito obrigado também. Continue aí, ligadinho, na rede boa nova de rádio, na TV Mundo Maior, e até o próximo programa. Você acompanhou Manhã Boa Nova.